Hoje eu vou te esperar E nem vou me maquiar Quero saber o que sente Me vendo assim natural Eu chegarei bem cedo Não quero perder mais tempo Cada segundo que passa É um beijo que te guardo Vou usar meu vestido azul Aquele que te agrada mais E meus cabelos soltos Para dançar com o vento Em nossa esquina sempre O aba está perfumado Porque as flores se abrem Quando se está amando Mas você nunca veio e não chegou E o meu vestido azul se amassou E essa não é a minha esquina Esse não é o meu amor Mas você nunca veio e não chegou E eu fiquei sem saber o que passou Chorando vou caminhando Sozinha com meu coração Você roubou a minha esquina E agora vivo tão perdida Onde estão os meus sonhos? Onde está a saída? Eu joguei fora o vestido Que você tanto gostava Se já perdi seu amor Hoje não tenho nada Mas você nunca veio e não chegou E o meu vestido azul se amassou E essa não é a minha esquina Esse não é o meu amor Mas você nunca veio e não chegou E eu fiquei sem saber o que passou Chorando vou caminhando Sozinha com meu coração 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 Sozinha com meu coração